E aí, beleza? Aqui é o Carrir e eu vou mostrar onde é que tem abobrinha. Olha só quanta abobrinha nesse local. Fica aqui em Fazenda do Mói, em Guarda-Ventos, ok? Então, não esqueça de se inscrever no canal, acionar o sininho e deixar o seu like, porque o YouTube leva este conteúdo para mais jogadores. Falou! Falou!